A gente precisa falar de uma coisa muito séria aqui no canal e se você está pretendendo se desenvolver de verdade, se tornar lúcido de verdade, nós vamos precisar entender o que é humildade, o que é falsa modéstia e o que é soberba. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala de meditação, consciência, autodesenvolvimento, autoconhecimento, revolução de si, filosofia. E se esse vídeo fizer sentido para você, se você já está nesse canal, não está inscrito, se inscreva, dê joinha, deixa seu comentário, comentário no comentário de um amigo. Se você está chegando agora, faça a mesma coisa, só que com o meu sorriso. Por que eu não dei sorriso para quem já está aqui há tempos? Porque não custa nada você dar um like, não custa nada você mandar para os seus amigos. Não custa nada. Não custa nada você ajudar esse trabalho. Você gasta alguma coisa com isso? Não! Descontrações à parte, pessoal. Toda vez que eu respondo alguém, toda vez que eu vejo alguém responder alguém com propriedade, com embasamento, com fundamento, a primeira coisa, sobretudo nos meios espiritualistas, nos meios de autoconhecimento, nos meios de meditação, a primeira crítica daqueles que não conseguem mais debater é mais você não tem humildade, mais você acha que é o dono da verdade, mais você acha que tem razão, sobretudo, só porque você leu, só porque você estudou, só porque você tem propriedade sobre o que você está falando. E eu comecei a observar isso e acho que vale uma reflexão profunda para nós aqui sobre essas três coisas. Humildade, o seu papel, soberba e falsa modéstia. Tá bom? Então, vamos retroceder um pouquinho e olhar para esse nosso complexo de vira-lata que alguns brilhantes sociólogos do século XX tanto falaram a respeito brasileiro. Porque a gente tem uma herança cultural de achar que nós devemos ser herdeiros da Europa, herdeiros do mundo superior, que nós estamos na parte de baixo do mundo, num lugar de menor categoria histórica, de menor categoria de produção cultural. Então, a gente está sempre pedindo desculpas pelo que a gente tem, pelo que a gente sabe, pelo que a gente é. A gente está sempre querendo achar as nossas origens dos outros, a gente está sempre querendo dizer Não, não, mas eu não sou brasileiro, eu sou descendente de italiano, eu sou italiano, eu sou uma moca, belo. Não, eu sou italiano, eu sou libanês, eu sou uruguai, eu sou o que for. Quer dizer, até o uruguai as pessoas dizem, né? O uruguai está aqui do lado, é tão colonizado quanto a gente, mas enfim. Então, um lado, a gente tem esse nosso tremendo complexo de vira-lata e não adianta a gente tentar fugir disso. Afinal de contas, uma das nossas cinco mães, uma das fontes matrizes que constituem a nossa persona, é a nossa cultura. O lugar em que a gente nasceu, a nossa pátria-mãe. E o brasileiro, o brasileiro tem de sair dessa marca do instinto de vira-lata, de ter que pedir desculpa por tudo. Então, a gente tem dois extremos da sociedade brasileira que são bem patentes e as pessoas se comportam das duas formas. Os que se sentem parte de uma casta superior, então tratam os outros de uma forma diferente. Tipo, sabe com quem você está falando? E aqueles que pedem desculpa por quem são, desculpa pelo que pensam, desculpa por quem demonstram ser, pelo que sabem, pelo que tem e tal. Ai não, mas não é... Sabe, a gente pede desculpas pelas conquistas que a gente faz. Isso é patente da gente. É um comportamento absolutamente canhesto, é um comportamento absolutamente infantil, é um comportamento absolutamente necessário de uma luz. De uma luz, talvez, psicanalítica para a gente poder quebrar esses padrões e nos tornarmos quem somos e não quem nós gostaríamos de ser a partir das referências dos outros, a partir da aprovação e da legitimação do outro. Então tem essa dimensão sociológica, cultural, da gente ter esse instinto de vira-lata e isso se transforma em falsa modéstia. E essa falsa modéstia é essa coisa meio apologética, sabe? De ficar o tempo todo sendo servil e pedindo desculpa e se dizendo o cisco do cisco e se colocando como Ai, esse pequeno servo que vos fala, quer contar... Isso é caricato, é ruim. Entre essa falsa modéstia e a soberba declarada, que é eu sou superior a você e eu sei mesmo e cala sua boca, Existe uma coisa chamada autossuficiência, autoafirmação, autoconhecimento. Quer dizer, você não precisa pedir desculpa pelo que você sabe, se você se esforçou para saber. Você não precisa se justificar por demonstrar um conhecimento que você de fato tem. E não é porque você tem um conhecimento específico sobre uma determinada área que você é o dono da verdade. O problema aqui é que a gente confunde com muita infantilidade opinião de argumento e fato. Se um argumento é dado por uma pessoa que tem autoridade para produzir aquele argumento, a menos que você tenha dados suficientes e concretos para desconstruir aquele argumento, pega muito mal, soa muito feio que você diga... Ai, mas você se sente o dono da verdade. Ah, mas você não aceita que ninguém te corrija. Ah, você não aceita que ninguém sabe a menos que você. Esse não é o ponto da discussão. E eu nem estou falando isso sobre as pessoas que querem discutir ou debater comigo. Estou dizendo que esse é um comportamento nosso. E eu sei que você acha que o papo está muito louco, mas assim, sem essa autossuficiência de buscar saber quem é você, o que é que você já conquistou, e o que é que você já sabe para você bater o pé no chão e dizer isto aqui é parte do que eu faço, é parte do que eu sei. Eu garanto esse saber. A menos que alguém desconstrua-o, eu garanto esse argumento, sabe? É sobre esse lugar. Então essa autossuficiência tem muito a ver com essa autonomia que nos livra dessa carência desesperadora que nos coloca em tantas enrascadas emocionais e em tantas armadilhas que nos fazem sofrer tanto. Agora, não estou dizendo que não exista um papel fundamental e técnico na humildade. Na verdade, eu posso garantir que quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, quanto mais eu aprendo com os meus mestres, mais eu percebo que humildade é uma característica natural aos sábios porque eles não precisam se assoberbar de nada, porque eles sabem que eles não são diferentes de ninguém. E é um escudo, uma janela de aprendizagem, um profundo e muito eficiente instrumento de prática e busca do buscador. Então quer dizer, na mão do mestre, a humildade é uma expressão natural, como é natural as flores serem perfumadas. Nas nossas mãos, humildade é um instrumento de transformação. Técnico, não é sobre moral. Beijo, Bia. Para quem sabe do que eu estou falando, quem já fez curso com a Bia Machado, toda hora ela fala, isso não é moral, isso é técnico. O que ela quer dizer com isso? Isso aqui não é uma regrinha de comportamento social. Isto é um caminho que valida uma nova experiência do mundo. Isso é um jeito de se transformar de verdade. Isso é um jeito de mudar. Por que não é isso que vocês me perguntam? Ai, Guilherme, é muito difícil às vezes as coisas que você fala. Tá, como é que faz a revolução de si? Eu estou falando aqui. Humildade não é uma característica moral. Não é uma coisa que você faz para mostrar para os outros, porque aí de novo você cai de novo na falsa modéstia. A humildade que você tem para mostrar para os outros quanto você é humilde, não é de modo algum. Humildade de verdade é falsa modéstia. Quando eu comecei a namorar o Felipe, ele brincava comigo porque ele tem uma autoestima incrível, e aí ele ainda brincava. Era brincadeira, tá? Antes que alguém vá dizer, nossa, como o Felipe é soberbo. Às vezes ele é, não sei. Mas ele dizia assim, ele falava assim, ah, como eu sou ótimo, né? Eu sou tão bonzinho. Eu falava aí humilde. De que me serve a humildade se eu não posso me gabar dela? De que me serve a modéstia se eu não posso me gabar dela? Então, por que eu estou falando que a humildade é um instrumento de trabalho do sujeito? Porque a humildade, ela é a lente pela qual você se enxerga. Nem tão assoberbado, nem tão gigante, nem tão enobrecido quanto os seus delírios de grandeza querem te fazer acreditar que você é. E nem tão encolhido, diminuto, frágil, sensível, vulnerável, quanto quer crer sua falta de autoestima. A humildade, ela te coloca num plano de lucidez muito implacável. Aliás, a humildade é o caminho da lucidez. E aqui eu não estou falando dessa humildade subserviente, condescendente, sabe? Do pobre coitadinho que se coloca ali, remido, com a mãozinha no coração, dizendo, ai, tem de piedade de mim. Isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Porque esconde um ego gigantesco, esconde um ressentimento gigantesco e esconde uma raiva profunda e gigantesca. A humildade aqui é essa lucidez de que você nunca vai saber mais do que seja possível você saber. Você nunca vai carregar mais do que você consegue carregar. Portanto, você sabe que quanto mais você sabe, mais você sabe que nada sabe. Porque se os grandes sábios tinham consciência de que nada sabiam ante a vastidão do cosmos, quem é você para sair por aí bravatiando coisas? Isso não significa que você não possa fazer acerções. Isso não significa que você não possa defender pontos de vista. Isso não significa que ao estudar a fundo argumentos, fatos, teses, né, sobre algo, você não possa ter opiniões formadas sobre isso, sobre esse assunto. Isso significa que você está aberto para desconstruir todas essas informações se os dados forem colocados de forma a provar o contrário. Todo mundo acreditava que a Terra era plana dentro dos meios científicos europeus de determinada época da história. Aí veio Galileu, aí veio Giordano Bruno e provaram por modelos que muita gente bem antes deles já tinham provado que a Terra não era plana a coisa nenhuma. Pois é, terra planista. Que a Terra era esférica e na verdade que a Terra não era o centro do universo, mas ela era mais um corpo flutuando no espaço infinito. E é um trabalho de humildade tremendo, né, quando a gente olha para as grandezas astronômicas, quando a gente descobre que a gente é um pálido ponto azul perdido no espaço, como diz o Carl Sagan. Então quando eu falo humildade é uma característica técnica para você se transformar, é você olhar para dentro de si e reconhecer nossa, ainda falta tanto para eu fazer, mas está tudo bem, está tudo bem. está tudo bem você dar só o melhor que você pode porque isso já é muita coisa. Está tudo bem você achar que o caminho é difícil porque é mesmo. Está tudo bem você se sentir cansado. Está tudo bem você pedir socorro. Humildade é isso, é você se colocar num lugar de vulnerabilidade e pertencimento quando isso cabe. De dizer, olha, para quem você tem confiança, me ajuda, olha, me orienta, me socorre. Humildade é esse encontro consigo mesmo que te permite despida, despida das vaidades delusórias lidar com a realidade de uma forma franca, de uma forma honesta. É nesse sentido que humildade encontra com verdade, nesse sentido que a entrega, né, vairagya, encontra-se com sátia, com verdade. Não é possível você se entregar a algo sem você ser humilde para dizer eu posso me curvar a algo que é maior do que eu. Não estou nem falando de Deus, não estou nem falando de qualidades metafísicas, estou falando de que existem grandezas no mundo, pessoas, inteligências, valores, que são maiores do que você na sua individualidade do seu troninho de ego. Isso é humildade, é entender que eu faço parte do todo. Eu sou a vida na Terra, a vida na Terra está em mim. E está tudo bem, é parte de um exercício de humildade defender seus pontos de vista e ter certa satisfação orgulhosa com aquilo que você já construiu. Não é dizer assim, essa é a minha história, mas é, caramba, essa é a minha história, que legal que eu construí isso tudo para mim, que eu caminhei até aqui. Houve esforço, houve valor no que eu faço. por isso que aqui, enquanto professor, eu não me sinto mal de corrigir pontos de vista, de orientar. Meu trabalho enquanto professor de filosofia é pensar o pensamento, é trabalhar conceitos, é distinguir ideias, é reformular questões. Então, quando a pessoa diz para mim, ah, você acha que é o dono da verdade? De modo algum, mas eu estou colocando outros pontos de vista e pode ser que eu esteja absolutamente errado sobre eles, mas eu não vou me eximir de expor o que eu acredito simplesmente porque há um consenso social, há uma norma velada da sociedade em que a gente tem que pedir desculpa pelo que a gente sabe, em que a gente tem que chegar com um patinho feio com o chapéu nas mãos dizendo assim, olha, a vossa senhoria me desculpe, mas eu gostaria de fazer um contraponto aqui. Gente, há um inferno com essa loucura de ter que pedir desculpa pelo que a gente sabe e por quem a gente é. De novo, humildade não é uma característica para você mostrar para o outro, é uma qualidade nobre do coração que você usa para conhecer a si mesmo. Nos mestres, humildade é natural porque eles não veem barreiras e divisões entre as pessoas, entre as coisas, entre o mundo e o mundo interno. Em nós é ferramenta de transformação e autoconhecimento para chegarmos lá onde eles estão. Mas até lá, você não precisa pedir desculpa por participar ativa, lúcida, e até às vezes combativamente, quando as questões são questões de justiça e injustiça que estão no jogo e você está tentando defender princípios inegociáveis de justiça, de valor humano, etc. Então, você não precisa pedir desculpas quando você tem que se estabelecer. Quer dizer, os mestres todos falam sobre isso. O Yogananda fala, até usei isso lá no vídeo polêmico que eu fiz lá para o Yuri, o Yogananda fala que devemos ser sutis como flores, mas intempestivos como trovões e raios quando o Dharma estiver em jogo. Isso é uma frase adaptada do Sikhs. Os Sikhs dizem, viva como um santo, mas se as necessidades e o Dharma e a vida de inocentes estiverem em jogo, lute como um demônio. Quer dizer, não é porque o Sikh acha que é dono da verdade, é porque existem princípios que são inegociáveis. não é questão de soberba. E discutir ideias também não é questão de soberba. E se eximir de fazer isso é questão de falsa modéstia. É você querer ficar bancando uma bondade falsa, alienada, uma bondade ignorante. A bondade tem que ser lúcida, profundamente amorosa, mas lúcida e assertiva. Ela tem que ser direta. e às vezes implacável. Então a humildade é essa chave que internamente te dá capacidade de saber o que você sabe, ser quem você é, aceitar que esse ser quem eu sou é um processo contínuo de transformação. Não está fechado. Então está tudo bem você discutir segundo certos princípios e conhecimentos que você tenha desde que você esteja aberto para ser corrigido. E dói para burro ser corrigido. Quem é discípulo do meu mestre sabe disso. Porque ele faz isso de um jeito, às vezes, muito vigoroso para tirar a gente do nosso sonho dogmático. Sabe assim? Teve uma situação muito engraçada na qual ele deu uma ralhada federal com uma pessoa e a gente achou que ele estivesse bravo e ele deu uma piscada para quem estava perto. Tipo, olha, eu estou emulando que eu estou bravo. Ele não estava sendo orgulhoso, soberbo, nada disso. Ele estava emulando. Isso na mão de um mestre funciona. Ele estava emulando uma emoção furiosa para tirar a pessoa de um estado de torpor. e às vezes a gente precisa disso para sair dos nossos estados de torpor e para trazer o debate para um plano mais sofisticado. Aliás, fica aqui uma dica bibliográfica para a gente trabalhar essas grandes virtudes que é um livro que eu li há bastante tempo. Ele é maravilhoso. A gente pode até fazer uma série sobre cada um dos capítulos que é do André Contes Ponville. Pequeno tratado das grandes virtudes. Esse aqui tem uma edição antiga que a Lucinha Benfatti me deu de presente. e é claro que a humildade é uma delas. Uma dessas armas do coração, uma dessas ferramentas, instrumentos do coração. Armas no sentido de combater o ego e instrumentos no sentido de ferramentas, no sentido de ser um instrumento para construir algo novo. Então, a humildade é uma dessas qualidades luminosas do coração para a gente se transformar. E a gente vai fazer outros vídeos sobre humildade, mas esse meu primeiro recado era sobre isso. Para de achar que quando alguém discorda de você você faltou de humildade. simplesmente ela discorda de você e está tudo bem. A gente pode se amar discordando e a gente pode amar concordando. Está tudo bem. É porque os pontos de vista são tão variados que a realidade é tão fantástica de ser vivida. Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc. e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalha. Então pega esse link e manda para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e em tudo quanto é lugar que você ache que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.